Agora vamos aprender sobre as diferentes espécies de preguiça. Vocês sabiam que existe cerca de seis espécies diferentes de bicho preguiça, divididos em dois gêneros? Os brédipos, que são as preguiças de três dedos nas mãos, e os córlupos, que são as preguiças de dois dedos nas mãos. Seus dedos possuem garras longas e curvas, e os que ajudam muito, porque são usadas para subir em árvores. Agora vamos conhecer algumas dessas espécies de bicho preguiça? Preguiça comum é encontrada desde as Honduras até o sudeste do Brasil. Peça cerca de 4,5 kg, e mede por volta de 58 cm de comprimento. Possui uma pelagem cinza clara e uma máscara facial branca, com manchas pretas em volta dos olhos. Os machos têm uma mancha marrom escuro, com estrias alaranjadas. E essa é a espécie de preguiça que tem três dedos nas mãos. Preguiça de coleira Vive somente em alguns trechos da Mata Atlântica, que vão do Rio de Janeiro até o sul da Bahia. Pesam cerca de 4 a 9 kg e podem medir até 75 cm de comprimento. Possui uma pelagem castanha clara no corpo e uma coleira de pelos pretos ao redor do pescoço. A coleira é mais densa nos machos do que nas fêmeas e não aparece nos filhotes. Essa também é uma preguiça que, assim como a preguiça comum, tem três dedos nas mãos. Você tinha falado que ia ser rápido! Ué, só porque ele é uma preguiça não pode ser ágil? Preguiça real É encontrada na Colômbia, na Venezuela, nas Guianas, no Equador, no Peru e na Amazônia Brasileira. Pesa de 4 a 8,5 kg e chega a medir 86 cm de comprimento. Sua pelagem é marrom acinzentada e os pelos da cabeça e das pernas são mais escuros do que seu corpo. Essa é uma preguiça, diferente das outras, que possui dois dedos nas mãos. Hora da atividade Vamos lembrar? A preguiça de coleira vive na Mata Atlântica e ela tem três garras nas mãos. E essa é a preguiça comum. Vive em vários lugares, como a Floresta Amazônica. Ela tem uma máscara branca no rosto e também tem três garras nas mãos. E por fim, essa é a preguiça real. Também vive na Floresta Amazônica. Ela só tem duas garras em cada mão. Essas garras servem para escalar as árvores e se pós. Tchau, 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 tchau Obrigado.